Episódio passado, o City confirmou a boa fase, venceu o Aston Villa, venceu o Newcastle, venceu o Fulham e venceu o Clássico contra o Liverpool, um momento incrível do time de Guardiola e LC8. Nossas aventuras hoje continuam aqui, Emirates Cup contra o Tottenham, lembrando que perdeu pra fora. Tottenham é um time dificinho, então a gente tem que ir pra cima com tudo. E também teremos a nossa estreia aqui nas oitavas de final da Champions League contra o PSG. Então, manos, deixa o like, vai, e se inscreve no canal, por favor. Tá, pra pegar o Tottenham, ó, o time tá assim, epá, setinha agora aqui, ó, setinha aqui, ó. A gente tem um desfalque importante, o Foden não vai pro jogo, quem vai jogar no lugar dele é o tal do Oscar. Cadê o nosso Foden? Ah, o Foden tá com setinha pra baixo. Então é isso, vamos lá tentar vencer o Tottenham, continuar na boa fase, marcar gols e jogar bem. E atenção, rapaziada, só lembrando vocês que teremos live dia 24, segunda-feira agora, 6 horas da tarde, um pouquinho antes do jogo do Brasil. Daí vocês assistem a live e logo em seguida a gente já vai junto pro jogo do Brasil, beleza? Estreia da Copa América. Mas a nossa live é antes, 6 horas da tarde, segunda-feira, dia 24. Anota, no celular, na mão, na testa, na mesa. Mas não se esqueça, eu quero ver todo mundo aqui, hein? A gente vai fazer um draft ao vivo, vocês escolhendo as cartas, a gente pode fazer um monte de coisa legal. Segunda-feira, dia 24. Aguardo vocês, 6 horas, aqui no canal. A bola pro LC8. Já tem dois em cima na marcação, ele já dá uma puxadinha. Vai chamando a responsa. Eita, e tem um toque ali entre o Bentancur e o outro zagueiro, não deu certo. Calma lá, a bola é nossa. De Bruyne. Haaland. Ajeitou. Ai, a bola foi um pouco atrás. Tentamos escapar no meio de dois, não deu. Mano, se o Haaland acerta o passe ali, cara. Era uma chance daquelas, tá? Ó, os caras chegando. Vai Ederson. Que susto. Não é o Ederson não, né? Ué, é sim, é sim. Ou não? Não é não, não é não o Ederson. Ó o De Bruyne. Boa, De Bruyne. A gente já toca aqui, ó. Boa bola. Vai, Rodri. Haaland. A gente consegue escapar do primeiro. Solta no De Bruyne. E aí pro chute não dava. Tinha muita gente. Aí o City pra cima do Tottenham. Agora demorou pra fazer o passe. De Bruyne. Tocou errado. Ah. De novo o City na frente. O passe foi forte. Mano. Era um passe fácil, cara. Não pode perder esse passe aí, não. E agora o Tottenham vindo. Brian Gil girou bonito. Que isso? Rapaz abusado. É o Tottenham tentando o cruzamento. Tirou. Vai ficar com a gente. Já domina. Já toca na frente no Haaland. Agora pode ser que role um contra-ataque. A gente gira. Escapa. Bola com a gente ainda. Calma. Calma que a marcação tá braba. Não deu pra sair do Bentancur, mano. O Bentancur foi até o final. Agora a gente vai e rouba a bola do Bentancur. Que isso? O Haaland. Toca na pronta. Tem o Doku. A bola vai pra ele. Tá impedido. Bola em jogo. Começa a segunda etapa. Olha o Tottenham chegando. Arriscou. Bateu mal. Haaland foi levantado, mas ficou com a bola. O Foden entrou já. Lucas. Já. Boa bola pro Doku. O Doku devolveu. Lá vai o Lucas. Bateu cruzado. Não entra. Haaland. Não. Meu Deus do céu. O que foi isso, mano? Inacreditável. Como que essa bola não entrou, mano? Tá doido. De gol perdido da gente também, velho. Mas a gente fez direitinho, né? A gente bateu tirando no goleiro, mas a bola, cara, não entrou por muito pouco. E o Haaland, na sequência, não conseguiu ganhar no goleiro. Passe meio perigoso. Rodri tocou atrás. Vamos lá. O time tá bem. Ah, mais um passe errado. Mas é muito passe errado. A gente vai pra briga. Faz a bola esticada. E agora é a vez deles. O jogo tá uma doideira. É ataque o tempo todo dos dois lados. Olha o Tottenham, o zagueiro ali meio que vacilou. Boa, meu goleiro. De novo o Tottenham tentando. Olha o som. Ele é perigoso. Vamos dar uma assistência aqui. Tô correndo de mais boa. Foden, Lucas, tem o De Bruyne. Vamos soltar a bola pé em pé. Isso. Calma, Foden. Calma, Foden. Calma. Olha a bola perdida por eles. A gente já passou aqui e já roubou. Vambora. Vai vir a marcação. Pedaladinha. Corta pra dentro. Tem um Haaland no meio. Boa bola. Haaland. Bateu. Virou. Salva o goleiro de novo. Rapaz do céu. Mais uma boa chance do City. A gente pedalou. Escapou da marcação. Tocou bem. Eu até ia aparecer ali pra chutar. Mas o Haaland confiou no chute dele. O goleiro foi bem. Escanteio é De Bruyne na bola. Vem o cruzamento. Tira o goleiro. Bola pro Lucas. Vem o chute no cantinho. Gol. Ele resolve. Senhoras e senhores, o homem resolve. É o chute fatal. O chute colocado. É o rei da colocadinha. Que isso, cara. Que isso. Meu goleiro deu o soco. Ó, o zagueiro ali dominou. Já toca. Ai, mano. Dominou. E não pensou duas vezes, né? O terror dos goleiros é esse chute colocado dele, mano. Bem forte e colocado. É difícil pro goleiro demais. Ó como ele já domina. Ajeita. E a bola ainda tava quicando ali. Ele pega no ar. Um chute bonito. Faz um arco. Um a zero. Estamos na frente do Tottenham. Rodri ganhou. Já dá o tapa lá na frente no barco. Bernardo Silva. Olha o Bernardo Silva. Procurou o ângulo, hein? E agora é o Tottenham que vem. Olha a chance de ouro. É gol. Poxa vida, minha zaga. A gente tá ganhando de um a zero o jogo. Os caras tudo desorganizados lá atrás. Não pode. Mano, o goleiro chutou. Olha isso. Cara, a gente tá ganhando um jogo que é eliminatório. A gente só tava com quatro jogadores ali atrás. Marcação vacilou demais. Não precisava mais ficar avançado, mano. Já tava ganhando. Tava desclassificando o Tottenham. E agora o time vai todo pra cima de novo, né? Fica todo desorganizado. Vamos tentar ganhar essa bola. O cara já chuta. Olha o Foden. Bota na área. Pra quê? Bernardo Silva. Toca no Lucas. A gente traz pra direita. Ai, caramba. Agora o marcador ali não deixou eu botar o corpo na frente, né? Foi esperto. E agora o contra-ataque. É o contra-ataque. Vai, Romero. Ah, mano. Não. Poxa. Meu Deus. Cara, inacreditável. Ser eliminado tomando dois gols do Werner. É pra acabar mesmo. Olha, é papo de demitir essa zaga inteirinha, mano. O que os caras tão fazendo? Olha isso, mano. Os dois zagueiros abertos, um longe do outro. E aí o cinco ali foi todo errado. Cara, e olha só o tempo. Vai acabar. O City é eliminado, mano. O City é eliminado. Olha. Inacreditável, tá? Uma virada dessa foi ridículo. Papo de guardiola meteu o Spur em geral ali, mano. Na moral. A gente teve uma nota alta. A gente fez. A gente procurou o jogo. A gente fez o gol. Mas o time entregou lá atrás. O problema foi a zaga. Olha a nota da zaga, inclusive, né? Rubem Dias e Sérgio Gomes. Nossa, os laterais também ali. Que que é isso? Bom, então a gente foi eliminado aqui. Triste demais. Estamos fora da Emirates Cup. É assim, é triste. Nunca é bom ser eliminado. Ainda mais num jogo que tava na sua mão. Só que aí, pelo menos, nosso calendário vai ficar um pouco mais tranquilo. A gente vai focar mais na Champions League e na Premier League. Vai ficar com mais dias pra descansar. Pelo menos. Só que, é o que eu falei. Não é que é bom. É péssima a eliminação, né? É isso. Agora a gente vai pegar o Tottenham de novo. Que isso, cara? Só que dessa vez, pela Premier League, eles estão na sexta posição. Dois jogos seguidos contra o Tottenham. O time tá descansado. E agora, cara, só não quero tomar gol pro Werner. Só isso. Ó, Lucas, já domina. Já mata a bola. Ah, De Bruyne atrapalhou agora a minha corrida aqui, cara. E olha só, eles tão vindo. Nossa, passou perto. Vamos lá, City. Vamos lá. Foden. Tem De Bruyne na frente. Ele segura. Ah, Foden. Calma lá, mano. Olha o De Bruyne. Toca aqui. Doku. Perdeu. A bola é com ele. Gol! Agora mandando a torcida do Tottenham ficar quietinho. Eliminaram a gente. Tão provocando toma. Ó, a gente segurou. Tocou no De Bruyne. O DoCo ali se atrapalhou. Só que no que ele se atrapalhou, ele atrapalhou o marcador. E aí a gente ficou sem ninguém marcando. E eu falei, deixar o homem chutar na frente da área é pedir pra tomar, né? Olha aí, ó. Esse movimento do DoCo ali foi bom pra gente. E aí não deu pro goleirão. Chute colocado, tirando o goleiro. Toma aí, torcida do Tottenham. Calma lá que o pai tá aqui. Cruzamento. Boa, meu goleiro. Ederson voltou, né? Ó o Lucas. Escapa aqui. Já dá um tapa aqui de lado. Bom. Passe. Vamos lá. Toca bonita. Vem de fora da área. Tentei surpreender agora. Não tinha nem ajeitado direito o corpo. Era pra pegar de surpresa mesmo. De Bruyne vai chegando o time. Toca errado. Voltou lá. Perdemos a bola. Vai, quem vai fazer a pressão ali? Ó o Werner. Tocou mal. Haaland. Segura. Vem tabela. É o DoCo. Tô mais atrás. Vem cruzamento. Foi direto, né? Pegou o magro. Holden. Lucas dá uma puxadinha bonita ali. Já vem. Opa, é falta, né, mano? Uma carga dessa aí nas costas. Tá maluco. O juiz acaba o primeiro tempo. Não foi falta. Ó o Lucas. Tem um Folden. Folden. Tocou mal. Deu certo. A marcação aqui. A gente tenta escapar. Consegue. Tem que fazer o passe lá na ponta. Olha o DoCo. Vai passar, não. O cruzamento direto. O Haaland tentou, né? De Bruyne vai chegar. Chegou. Cruzamento. O Haaland não consegue. É pressão. A gente vai bater o chute. Escanteio. E é pressão no City. Bola vem da gente. Escapou do primeiro. Vai levando. Ia chutar. Fiquei sem ângulo. Ele vai pro cruzamento mesmo. Olha o Haaland lá atrás onde eu fui um pouquinho forte. Um pouquinho forte, mano. Um pouquinho não, né? Foi muito forte. Olha a chance deles agora. Meu pai amado. Boa, Ederson. Boa bola do Ederson no De Bruyne. Lá na ponta. Cuidado aí, filho. Tem um cara colado em você. Olha o De Bruyne atrás. Pegou no Lucas. A gente gira. Toca bem. Doku. Acho o Haaland. Haaland. Girou. Bateu. Golaço. Gol. É dele. Haalandinho que vem fazendo mais gols, né? Boa jogada do City. Bola bem trabalhada, né? Quando o time trabalha a bola. Passe bom. Doku. Acho o Haaland. E aí o Haaland faz o pivôzão, né, mano? No cantinho. Último ataque, talvez, hein? Aí o De Bruyne. De Bruyne carrega. Vamos aparecer aqui, ó. Ele consegue o cruzamento. A gente vai chegar. Bateu bonito. Pegou o goleiro, velho. Rapaz, tirou um chutaço da cartola. Peraí que foi em cima do goleiro. Mas aí. A revanche foi feita e a gente vence o Tottenham. 2x0 na casa deles. Bom demais. E, cara, a gente abriu pontos interessantes. 6 pontinhos no segundo colocado, que é o Everton. Ele 154. A gente chega a 60 pontos, né? Parece que o City, nas últimas rodadas, nas últimas, sei lá, 6, 7 rodadas da premissão, o time ativou o modo turbo. Disparou. A gente chega a uma marca bem interessante. 27 gols, tá? A gente tá quase chegando a 30 gols na temporada. Isso é muito bom. Mas o importante vem agora. Champions League. Primeiro jogo aqui contra o PSG vai ser na nossa casa. Então a gente precisa de um bom resultado. O time vem assim. Tem alguns jogadores cansados, mas não é nada muito preocupante. E o Bernardo Silva é titular no lugar do De Bruyne. O De Bruyne... Cadê o De Bruyne? O De Bruyne tá um pouco cansado e aí o Guardiola preferiu dar vaga pro Bernardo Silva. Beleza. Já no PSG eles tem o Vitor Roque, que tá lá, ó. Tem ali o Dembélé, que tá com 89. Vitinha. Eles tem o Nuno Mendes ainda. O Donnarumma, 90, né? O melhor jogador do time. O Mbappé, a gente sabe, tá no Atlético de Madrid. O time não tá tão forte. Ao mesmo tempo é um time bom, né? Tem que tomar cuidado. Bom, e olhando aqui a artilharia, o Vitor Roque é o artilheiro. Caramba, mano. Então o Vitor Roque é o artilheiro. O Lucas tem dois gols só na Champions até o momento. O Vitor Roque tem oito. Vamos enfrentar o artilheiro da Champions League agora. Vai ser um jogo bom, hein? Vamos lá, começa então oitavas de final da Champions. Jogo pegado, não podemos errar, mano. A gente não pode perder oportunidade de gols. Tem que ser certeiro na Champions, ainda mais contra o PSG, que é um time chatinho. Opa, pênalti. Pênalti. Pênalti pro City logo de início. Zairemery. Ele cai no conto do Luquinhas. Veio seco. A gente bota o corpo na frente. É sempre essa jogada perigosa pra cavar uns pênaltis, mano. Impressionante, ó. Domina girando de costas pro cara. Nem foi pênalti. Mas o juizão deu. E o Haaland vai pra cobrança. Lá vai Haaland. Haaland e Donnarumma. Haaland. Meu Deus do céu, Haaland. Poxa vida, mano. Vai aprender a bater um pênalti. Acho que é o segundo que ele perde. A bola já tá de novo com o City. Lucas. Toca no Foden. Foden devolve no Lucas. Abriu o espaço. Vai bater! E dá pro... Gol! Ele chama a responsa. Sofreu o pênalti. O Haaland não fez. No lance seguinte, ele mostra como faz Haaland. Assina que foi dele. LC8. E boa jogada do Foden também que entendeu direitinho, né? A gente sai bem do marcador. E aí? E aí, amigos? E aí é difícil segurar o homem. Não tem jeito. Ó, Foden. Essa adiantadinha que a gente abre um espaço ali bom. E a batida de chapa sem chance ir pro goleiro. Ele marca. Chama a responsa mesmo. A gente ajuda aqui atrás agora. Foden. Segura. Toca ali atrás. Vamos começar de novo. City. O Haaland vem buscar a bola. Toca no Foden. A bola vai chegar aqui atrás. A gente já domina dando as costas. Escapou. Deu um pulinho. Toca no Foden. É o City. Foden. Doco. Lucas. Foden. Deixa a bola passar. Vem o time. Tentou sair ali do zagueirão. Não deu. E aí não pode deixar o PSG livre lá na frente. Isso. Deixa jogar não. Bola na frente. Doco. Devolve. O time toca bem. E toca rápido. Faz o passe mais longo. O que ele vai fazer. Ele cruza. Vai sobrar aqui não. E aí o artilheiro da Champions. Vitor Roque. O PSG não tem o Mbappé. Mas em compensação tem o Vitor Roque. Que é uma das maiores promessas do futebol mundial. E tem também o atacante ali. O Mococo. Se eu não me engano é ele. Ele também é outra promessa grande. Então eles estão investindo no futuro aí. E agora eles têm uma chance de ouro. É o Soler na bola. Vem a batida. A batida. A cobrança de falta. Pro gol. Nossa senhora. Quando eu vi que passou na barreira. Olha que golaço. O Ederson nem se mexeu. Não deu. Tá tudo igual então nesse jogo. Mano. A barreira pulou ali. Andou. Que droga. Vamos lá. Holden. Isso. O time vai trocando o passe bem. A bola vai no... Haaland. Haaland ajeitou o doco. Esparou e deu uma posição de impedimento. Ai. Dava impedido, mano. O Donnarumma saiu. Mano. O time todos dele tá na frente. Caramba. Bota a bola aqui. Não. Era por cima essa bola. Caramba. Ó. A gente chegou roubando. O KPMB dormiu. O Lucas pegou. Lá vai o Lucas. Tocou pro Haaland. Boa bola. Ô Haaland. Haaland. Hum. Pênalti. Pênalti de novo. E foi o Zayn Emery de novo, mano. Que isso. Que dia. Que coisa maluca. Só faltava o Haaland bater de novo. O juizão. Cara. Vamos ver se foi agora, hein. Assim. Ele vai na bola. Só que pra ir na bola ele levanta o folder. Então o pênalti... Ah não. Haaland. Haaland. Lá vai ele. Lá vai o Haaland. Ele fez. Gol. Bora, Haaland. É isso, caramba. Tamo na frente de novo. Que jogo maluco. Dois pênaltis. Pro City. Aí eles mostraram o replay do primeiro pênalti. Que doideira. Que que foi isso, né. Não foi o pênalti do... Agora de fato. Esse aí. A câmera... Mano. Foi um bug? Será? Mostrou o replay do primeiro pênalti. Mas enfim. Jogo meio conturbado, hein. Esse pênalti eu achei pênalti. O primeiro eu achei que não foi. Mas beleza. Melhor pra gente. Também o Haaland perdeu o primeiro pênalti, né. Mas é isso. Dois a um. Luquinha dá uma levantadinha. Tem um... Aí ó. Hum. Que bolão. Que bolão pro Doku. O Beraldo vai chegar não. Tem um time. E aí troca o passe. E escapou do primeiro. Ele bate de fora. Pegou na zaga. Bernardo Silva. Calma. O time vai tocando de novo. Vai trabalhando. Tá bem o City. Olha o tapa. Que bolão pro Doku. Dentro do cruzamento. Vai ser escanteio. 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 Olha o cruzamento. Cabeçada pra fora. Primeiro tempo se foi. Dois a um por enquanto. Olha o artilheiro da Champions. Já toca de lado. Dembélé. Aqui me dominou mal, hein. A bola escapou dele. Boa bola. Boa bola. Procurando lá na ponta. O Barco entrou agora. Saiu já o Doku. O Doku tava bem na partida. Haaland impedido de novo, cara. Que isso. Bernardo Silva tá bem na partida. Haaland. A gente dá uma... Faz a deixadinha ali. Holden recebeu na frente. Cruzou em cima do goleiro. Nuno Mendes vai voltar aqui. Bernardo Silva. Chutou de fora da área. Donnarumma. O Nuno Mendes. Escanteio. Saiu o Victor Roque. Caramba, mano. O treinador tirou o artilheiro da Champions. O Victor Roque não tava tendo vida fácil hoje, não. Foi nada, cara. Foi nada isso aí. Escanteio. Vai ficar lá com o Moucoco. O zagueiro chega primeiro. Boa. Haaland deu uma ajeitadinha. A gente já toca pro Haaland correr. O passe foi bom. O Haaland toca bem pro Lucas. A gente escapa. Já vê a passagem do Barco. Jogadaça do City. Contra-ataque pode ser mortal. Barco vai perdendo a velocidade. Segura. Ficou perdido. Vem o Lucas. Deu uma puxada. Ai, mano. Eu viajei demais agora. Parte pro campo de ataque. Viajei demais. O contra-ataque tava construído. Bonito demais o lance, cara. Na bola, hein. Foi nada. Foi o Foden. Lucas. Solta no Haaland. Haaland toca no Bernardo Silva. Ai. Bola nossa ainda. Foden. Boa bola pro Lucas. Vai vir o chute cruzado. Pegou o zagueirão. E dá licito. O City tá jogando bem. Boa bola. Procurou o Foden. Haaland. Lucas. Ai, mano. Ele bateu de esquerda automático. Ali era direita, velho. Era direitinha fatal. Que ele não precisava arrumar o corpo. Ó, boa jogada, hein. E passe do Haaland. Foi sacanagem de lindo, ó. No que ele foi arrumar o corpo pra pegar de esquerda. Perdeu tempo. Não muda muito o jeitão de jogar. Barco. Lucas. Bateu. Pegou o Donnarumma. Milagraço. Mano, salva demais o Donnarumma. A jogada foi rápida. Cara, que defesa. É mais escanteio. Acho que vem mais uma jogada curta. A gente fica aqui sempre com opção pra chutar. Ou não. Vamos ficar pro rebote, então. Qualquer coisa. Vem o Foden. Cruzou. Bernardo Silva brigou. Ah, a bola quicou. Opa. O juiz manda seguir. Foi falta. Ah, agora o meu jogador tava todo sem fôlego ali. Final de jogo. Foi uma baita vitória. Poderia ter sido maior. Tá? O PSG não conseguiu jogar. Tirando aquele gol de falta deles. Eles não fizeram nada. Com a partidaça do camisa 8. E poderia ter saído 3x1 se o Haaland não batesse tão mal aquele primeiro pênalti. E bom, rapaziada. A gente vai jogar contra o PSG de novo. Mais pra frente. Mas olha só essa sequência aqui, cara. Bizarra, né? Chelsea. Arsenal. United. E PSG. Sem contar que a gente vem de dois jogos contra o Tottenham. E ainda teve o Liverpool. Então a sequência do City é bizarramente difícil. Mas o time tá saindo bem. Tirando essa derrota aqui pro Tottenham, né? Mas o time tá saindo muito bem. E agora a gente vai pegar o Chelsea, que é um clássico também pesado. O Chelsea tá na sexta posição. Tá ali com 49 pontos. A gente quer continuar na frente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha na artilharia. O Luquinha segue isolado ali, ó. 22 gols, né, mano? Tá muito na frente. Tá disparado. E o time vem assim. Debrini volta, o time titular. E o Haaland tá com setinha pra baixo. Meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos lá. O jogo começa já com o City indo pra cima e tocando a bola errada, né? O City já trabalhou na bola. Folden, Lucas. Folden de novo. Joga bonito. Procurou. Na frente não foi bom, né? Meu, Lucas. Cruzou. Que bola pro Haaland na trave. Doku. Tira o James. Mano. E dá ali, City. Ai, Debrini. Girou bem. Rodri. Ajeita no Lucas. A gente procura o Folden. A bola chega. O time tá bela. Boa jogada. Vem o chute colocado. Passa pertinho. Meu pai amado. Que pressão do City, velho. Perdeu a bola. Rodri vem na briga. Ganha. Ah, foi nada. Olha o James. Bota a bola na área. Tira. É o Haaland. Toca no Lucas. A gente gira tocando. Boa bola. Aí tenta de novo. Deu certo. Não deu certo. Meu pai amado. Confusão. Gallagher vai levar pro chute. Rodri chegou roubando bem. Vai. Bola pro Doku. Ah, ele desistiu de correr. Que nervoso que dá os caras às vezes, mano. O Haaland dominou mal. O time não tá na bola. Ah, vai ficar com eles ainda. Cara, o Haaland não faz boa partida e o Doku também não. E aí o time tá sem muita opção no ataque. Não tá encaixando. A gente começou bem. Aí o time caiu muito. Não deixa girar e bater pra fora. Lucas ajeitou e salvou o passe, hein. Vai, Doku. Acerta uma. Boa bola. A gente trabalha com o Doku de novo. Aí ele manda lá do outro lado. Que bolão. Foda em furor. É só dominar e chutar, mano. Parece que o time não quer ganhar esse jogo, hein. Que isso. Olha, o Modric chegando. Boa. Luzamento, tira. Ai. Chelsea pressiona a gente mais. O City não vai fazendo boa partida. Doku agora ganhou. A bola fica com eles. Meu pai amado. Mano, o juiz deu falta pra ele. Tá de sacanagem. Foi nada. Olha o James. Mandou na área. A gente corta. Vai. Vai rolar o contra-ataque? Passa meio estranho. Ah, eu nem pedi de volta. Ele passou, cara. Para, Doku. Tá jogando nada hoje, mano. Nesse jogo aqui. Vai, Foden. De Bruyne. Voltou. Pra que voltar? Isso. Ah, mano. Entrou o barco. Finalmente. O Doku hoje não tava bem, mano. Lucas vai brigar na cabeça. Não deu. Tinha que tirar o Haaland também hoje. Não tá jogando nada. Olha a saída perigosa deles. O Haaland parado. Mano do céu. Boa, De Bruyne. A gente já... Tabela com o De Bruyne. Vai, Haaland. Voltou no Lucas. Toca no De Bruyne de novo. Que bolão. Ele dominou errado. Meu Deus do céu. Inimigo do futebol. Total. O Haaland. Cara, que que é isso, Haaland? Caneludo, velho. Saiu o Foden. E não sai o Haaland. Impressionante. A gente dá uma giradinha aqui. Boa. Cruzamento. Opa, foi falta. O cara chegou atrasado. Catou amarelo pra ele aí. Certo, hein? Poxa, velho. Olha lá. A gente dá uma balançadinha. Faz o cruzamento. O cara vem depois ali com a trava alta ainda. E é o De Bruyne. A gente pode tentar uma... Aqui, ó. Ah, ele mandou lá atrás. O juiz marcou uma falta no Luquinhas. Na frente da área. Olha lá. A gente ia girar. Não achei falta, mas o juiz marcou. É Lucas e o De Bruyne. É Lucas, né? Será que a gente consegue? Tem o Lucas na batida. Pegou o goleiro. Impressionante, velho. Que defesa do goleirão. Cara, bem colocada a bola. O goleiro foi bem demais. Escanteio. Tira a zaga. Vai ser lateral. Vamos ver que a gente tá com pressa. Tá acabando o jogo. Lucas. Vem de fora a dália procurando o ângulo. Tapinha do goleiro. Escanteio. E é mais escanteio. Finalzinho. Pressão do City. Depois que o Haaland saiu, o time melhorou. De Bruyne demora. Tira a zaga. Tira de novo. E vai ficar com a gente. Se não errar essa bola aí, hein. Boa. Bora nossa. Opa. Tá valendo tudo isso aí. Barco. Capum de dois. Lá vem o homem. Tenta mais uma finta. Vem todo mundo em cima. Não deu. Não deu, cara. O Jiu vai acabar. Pita. Zero a zero. Um jogo um pouco abaixo do City. Pelo menos não perdemos, né. Pelo menos isso. Ficou empate, rapaziada. A gente continua tranquilo, né. O Everton vai pra 55. A gente fica com 61 pontos. Foi um jogo abaixo. Mesmo assim, a gente no final melhorou. Pressionamos. E por pouco, não saímos com a vitória. Foi um jogo muito abaixo, principalmente do Haaland. O Foden tava sumido. E o Doku jogou mal também. Mas o Haaland foi o pior de todos, na minha opinião. Bom, é isso. Próximo vídeo a gente volta com a definição da Champions. Então fiquem ligados, hein. Especialmente, segunda-feira, a gente não vai ter o rumo. Porque a gente vai ter a live 6 horas da tarde. Então já tô avisando vocês aqui. 6 horas. Dia 24 agora. Live aqui no canal. Vai ser uma live bem legal. A gente vai jogar footdraft. Sei lá. A gente vai fazer algumas coisas juntos. Tudo da hora. Então 6 horas da tarde. Não se esqueça aí. Anota livezinha aqui no canal segunda-feira. Não se esqueça aí.